Take ou é o 15 ou é o 16, eu já me perdi aqui e já tô preparada de novo pra chorar aqui nesse texto. É um texto sobre o Fandango. O Fandango é um lugar, bati até no microfone aqui, muito especial pra mim. É um lugar onde eu comecei a descobrir o encontro com a cultura tradicional, com a cultura popular, o encontro com os mestres. Eu já falei em tantas aulas, em tantos livros, como o Leonildo Pereira me impactou na primeira vez que eu vi o Leonildo presencialmente e o quanto ele me marcou a força dele, a energia dele, a certeza da presença da cultura dele, na formação dele. Eu escrevi esse texto que fala sobre o baile, sobre esse momento mágico. Quando eu era muito jovem, eu tinha um pouco de vergonha de dançar, acho que a maioria dos jovens vai ficando meio podado pela sociedade, fica meio assim, vou dançar e tal. E o baile, quando eu morei em Portugal, fazendo o meu primeiro livro lá, o Tocadores Portugal, eu descobri o movimento das danças tradicionais. E eu já dançava no Fandango e tal, mas era uma coisa assim, reduzida ali, aquele universo. E aí eu descobri a força dessa entidade que é o baile, do você estar todo mundo numa roda. Eram danças de pares, danças de roda, danças muito boas de ensinar, de trazer para o universo da educação, da escola, que eu uso muito nas minhas oficinas para passar uma série de conteúdos que não são só música e dança, né? Que são diálogo, afetividade, que tem a ver com uma série de formações que o ser humano também precisa. E aí quando fui escrever sobre o baile do Fandango, toda essa presença da dança de roda na minha vida veio e não teve como não vir essas duas figuras. O Leonildo Pereira, que é um mestre fandangueiro que fez a minha entrada, e o Benjamim Pereira, poderiam ser parentes, né? São dois íconos. O Benjamim Pereira é um etnólogo já falecido de Portugal, que me ensinou tanto, que é um mestre, assim. É um mestre para mim, é um mestre para o meu professor, Domingos Moraes. E acho que uma das frases mais impactantes que o Benjamim me falou é não tenha medo do futuro, o futuro virá. E nesses tempos, essa frase atemporal vale muito, né? Já vou chorar de novo essa gravação. Hoje está a gravação da choração, gente, lendo esses textos. E todas as vezes que eu estava na estrada, sozinha, pesquisando, fazendo recolhas, às vezes em ambientes, assim, onde eu era muito uma estrangeira, mesmo no Brasil, né? Mas também em Portugal. Essa frase do Benjamim, composta dessa força, do vamos fazer, né? Não tenha medo do futuro, o futuro virá. Me deu muita vontade de fazer, de continuar, de registrar as nossas memórias para que venha um futuro melhor. E quando eu penso nesses mestres que me formaram, que me ensinaram a dançar, Benjamim Pereira também era um pé de valsa maravilhoso. Eu penso nisso, né? Eu penso na importância da gente ter energia e força para ensinar, para trazer esses conteúdos para as novas gerações. Então, vamos continuar falando sobre tudo isso. Vou chorar mais um pouquinho, porque a emoção é bem-vinda. Porque quando a gente lembra de coisas que mexem com a nossa afetividade, a gente tem que deixar vir isso também. Mexe lá dentro e nos reconforta de todos os nossos desafios, dos nossos medos, das nossas dificuldades. nos coloca também nesse lugar de humanidade, né? De, ai, estou sentindo, deixa vir esse sentimento, para que depois quando a gente vá dançar um repertório ou cantar um repertório, às vezes um repertório que é distante do nosso lugar no mundo, né? O fandango. Eu não sou caissara, eu não sou fandangueira. Mas quando eu vou cantar o marinheiro, me vem toda a presença do Leonildo e de tantos outros amigos. Quando eu vou cantar o Alentejo ou quando eu vou cantar outras músicas lá de Portugal, me vem o Benjamim Pereira e me vem tantos outros cantadores que deram a essas músicas motivos, forças, para que eu pudesse ouvi-las e chorar. E é por isso, porque a gente se emociona, que a gente vai ensinar esses repertórios para as nossas crianças, porque eles mexem com a gente. E quando eles mexem com a gente, a gente quer que as pessoas vivam essas emoções também, vivam essas sensações e é isso que faz a música tradicional tão forte. Ela é tão importante para o Leonildo e para o Benjamim, que passaram para mim, que eu vou passar para outras crianças e você também vai passar para muitas mais. Sermos uns para os outros. O baile tem algo de milagre. Entre ser um e ser mil, há muitas páginas a serem escritas, muitas imagens a serem gravadas, muitas estradas a serem percorridas. O baile consegue ser esse momento em que um pode ser mil, ali na hora, naquela ancestral prática conjunta que une corpos e mentes, corações e almas. Nesses longos anos de estradas rumo ao baile, uns e mais uns outros foram me ensinando lições atemporais sobre esse momento transitório, porém incrivelmente perene. Um desses amantes do baile foi Benjamim Pereira, que chegou no meio do meu caminho para dizer não tenha medo do futuro. Não foi só o que ele falou, foi como ele falou. E quem ele era para poder dizer isso. Esse ícone da etnologia portuguesa virou amigo, amor, companhia para iluminar os momentos de medo. Em todas as vezes que visitei Benjamim em seu castelo, o seu sorriso me preencheu por longos tempos. Ele já não dançava, mas o baile estava impresso em seu sorriso. Visitei o menos do que gostaria, mas arrisco dizer que ele andou sempre por perto, sempre comigo. Já um outro Pereira, com o baile impresso no corpo, chegou logo no começo do meu caminho, e eu também o visitei menos do que gostaria. Embora cada um deles morasse de um lado do oceano, muito mais do que o sobrenome os une e os coloca na categoria de ícones das suas culturas. Leonildo Pereira veio no começo dessa história para me dizer que tristeza não paga dívida. E com isso, não me deixe esquecer que o presente é tão importante quanto o futuro. Nenhum desses dois Pereiras viveu no passado, mas ambos sabiam da importância que o passado tinha em suas vidas para que fossem quem eram e para que pudessem viver bem no presente, construindo um caminho sólido para um futuro melhor. Ambos eram o que eram e são, por conta de outros que os formaram e os inspiraram com seus saberes. Responsabilidade e prazer que eles tomaram para si, fazendo esse mesmo papel comigo e com mais uns e uns e mais uns. Esses mestres das suas culturas passaram a vida a recontá-las, uma forma particular de dançar com mais de um par. Foi Leonildo que me fez apaixonar pelo Fandango Caissara. A história do nosso primeiro encontro é cumprida e vai ficar para outro livro. Mas foi naquele primeiro encontro que eu pensei Nossa, quando eu crescer quero ser que nem ele. O resumo do nosso primeiro encontro cabe aqui. Lá estava um artista completo e um grande ser humano que reconhecia a cultura que o formou. É de Leonildo o crédito pelo meu primeiro mergulho no universo fandangueiro. Foi ele que me abriu as portas de uma cultura imensa, cultivada no litoral sul por muita gente. Mergulho que me abriu portas das casas de Anísio Pereira, Benedita e Valdemar Cordeiro, Brasílio Santos Ferres e Aurélio Domingues, da Associação Mandiquera. O baile de fandango é uma festa rural que começou lá nos matos, onde era preciso um mutirão para fazer um serviço destinado a muitos braços. No tempo em que se pagava não com dinheiro, mas com festa, com diversão que era coisa preciosa de se conseguir na vida da lida do campo. Tempo em que era preciso plantar para comer, cortar a lenha para ter calor, contar com o outro para não morrer de falta do básico. Tempo em que festa era mais regrada, dava mais trabalho para se fazer e se fazia com mais vontade, pois era oportunidade de estar com as pessoas só para se divertir. E estar com as pessoas só para se divertir era necessidade nem sempre fácil de suprir. O baile guarda memórias lindas, de namoro, de se mostrar bom dançarino, de ser feliz junto. Memórias que ajudam a garantir sua sobrevivência pelas gerações. Memórias que fazem dele um dos guardiões da cultura caissara, espaço de troca e repasse. Hoje, espaço de resistência e possibilidade de novas vivências, inclusive de sobrevivência para as comunidades caissaras. O baile está vivo, segue fortalecendo a comunidade e com isso se fortalece. Ao longo de 20 anos pesquisando e registrando as culturas populares, encontrei muito mais gente que não foi ao baile de fandango do que gente que já foi. E eu sempre convido. Já cheguei até a ajoelhar em oficina para professores, pedindo que eles fossem ao baile. Sem exagero. E muita gente achou que eu fiz isso porque o baile precisava deles. Muita gente não foi ao baile nem com o pedido de joelhos. Mas quem foi descobriu que não era o baile que precisava deles. Eram eles que precisavam do baile. O baile nos faz coletivo e nos ensina, como Benjamim e Leonildo me ensinaram, a sermos uns para os outros. Uma vez que se amanhece no baile, fica claro. A gente é que precisa dele. Amanhece! Desde 2012, o fandango caissara foi reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como patrimônio imaterial do Brasil. Desde tempos sem registro, as comunidades caissaras do litoral sul mantiveram o baile vivo para que hoje possamos desfrutar desse momento de partilha e ricas experiências com práticas comunitárias e memoriais.